A Pérola Negra atende arquitetos, decoradores, lojistas, projetistas de ambientes, hoteleiras, agências bancárias, proprietários de restaurantes, residências, embaixadas, consulados e repartições públicas de norte a sul. A empresa está no mercado há 35 anos, construindo e reformando móveis de alto estilo. Antes de tentar voos mais altos, por que não reciclar aquela velha poltrona que há tanto tempo está pedindo uma nova roupagem? Venha tomar um café conosco que teremos imenso prazer em apresentar a melhor solução para o seu bem-estar e, consequentemente, para o seu prazer estético. Faça-nos uma visita!